O que que foi isso? E aí galera, beleza? Quero estar vendo no vídeo de hoje mais um vídeo de Skyward Galera, hoje eu to com skin de Link Não, é de Zelda, eu vou dizer Zelda só pra Só pra zoar mesmo, porque eu sei que é Link Mas Zelda é a mulher, porque a lenda de Zelda É a lenda da princesa de Zelda Mas eu vou colocar um título A lenda de Zelda Só pra dar treta Vai ser engraçado, a galera xinga Não é Zelda, é Link Eu sei, porra, só me é que eu Vamos lá, pegar os itens aqui É, bom, eu troco no frame PRP Frame PRP é um servidor que tem Sopa E eu botei soba porque Já que eu to com skin de Link seria da hora de De brigar Sabe, por muito tempo Ih, tem um cara no centro já Opa, o cara vai cair pra mim Opa, cadê? Ajeita aqui Ai, filha da mãe Sobreviveu Droga, peraí É... Já sei o que fazer Opa, a ilha dele Da ilha dele eu mato ele Simples Opa Tudo bom? Ih, vai acabar o ar Peraí, peraí Vamos subir Até onde que era, mas Opa Quebrou Se ferrou Escrutei quebrando E aí, cara, beleza? Eu não sou muito bom em sopa não Mas pra bater e matar Deixa eu ver Puxo aqui Nossa 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 Matei Matei, boa Caraca, ele tem muita sopa Se eu não tivesse pego ele por trás eu teria morrido Tá com o acete Caramba, velho Quase que eu perdi Comi a maçã Peraí É... Cadê? Ah, aqui Comer frango Demora mais pra agendar E tem um bom aqui embaixo Eu não vi Eu vi agora Cadê? Vou pegar os itens aqui Podia fazer um arco flash, né? Ai Não Não Tatsu Aí me ferra, né servidor? Calma, vou por aqui Boa Vamo lá Ahn Organizar inventário Dois Ih, dá a fazer um spawn de amante Cadê a crafting table que eu acabei de quebrar? Ah Ah é Verdade Estranho que a crafting table ficou flutuando Espada de amante Pô Agora o bicho vai pegar Não era pra dropar o machado não Porque o outro pode pegar a madeira Droga Ih, o cara ali Ficou um peitoral O cara tá aí Você não Sou eu não Sou eu não, galera Porque... Já tô vendo outro cara aqui Ah, aqui não tem barranique, né? Então não tem graça Bom, só sobrou quem Opa Zé do arroz Beleza, cara? Então... Ajeita aqui Aí Opa, caiu Feio Não, você tá louco pra vir pra cá Ih, feio Vou fazer pra cá Que foi feio Ai Filho da mãe Me derrubou Nossa, que merda Nem vi ele me derrubando Ok, galera Os vindo da partida Não deu nem tempo de respirar Porque aquela primeira partida Opa, o peitoral Foi o item que o cara pegou Mas ele não pegou espada Eu vou vim pra essa ilha aqui E pegar o bolo daqui Deve ter do bolo aqui na ilha Ah, tem que sim Olha, sabia? E muito obrigado você que me deu a skin de link pra mim no Twitter e tal Muito obrigado mesmo E vou relembrar agora que no título da Zelda só pra zoar mesmo Que vai ter aquela galera Ai meu Deus, não é Zelda, não é Link Isso é engraçado Certeza então, certeza Se alguém comentar isso, por favor, curta o comentário dele Deixa ele ficar nos top comentários do vídeo Por favor Vamos fazer essa maldade Acertado, zoa Acertado, zoa Acertado Atente Ok, vamos ter calma Agora essa última ai não valeu Ai meu Deus E agora? Tudo bem Não vamos pegar não Atenção, afiada Ai meu Deus Saúde Agora, nossa senhora Nada de você ter só sopa, né? Você tem que ter muita coisa também pra ganhar Ah, tem um bolo daqui Tem um bolo, ai Opa Um bom item É Tem um arco Boa Deixa eu ver Olha esse cara aqui, ó Matei? Não matei? Derrubar ele Eu quero nem ir Derrubar ele Ai, acabou as flechas Tem que pensar em atirar também Tem que contar quantas flechas ele tem Ok Ok Pegar o bolo daqui Vou pôr mais flechas Olha esse cara aqui vindo Nossa, que merda Um, dois, três Só se tem a última Eu tô muito ruim nisso Vou puxar pra cá Oi senhor Tudo bem? Ah, não tem algo Oh, já tomo, hein? Vou subir mais Tô nem aí Ele vai tá pular Vou pegar ele por cima Matei Boa Matei no ar ainda Um sopa Vou pegar toda essa sopa aqui Água Gelo, né? Mas Aquele cara subiu na torre Faltam... Ai, falta muita gente ainda E aparentemente eu vou ter que ir na ilha deles Que eles não vão sair de lá Ai, não, não, não Não Ok, galera Eu troquei de servidor Porque servidor aqui é mais da hora Não sei se vocês conhecem Poucas pessoas conhecem esse servidor É o chamado The Rift Quem acompanha esse calor do canal Sabe como esse servidor é bom Ah, The Rift Esse servidor é o melhor servidor de todos Pra ganhar Bom, galera Vou explicar pra quem conhece esse servidor É o seguinte Esse servidor é o mais fácil de todos Se você entrar aqui e não ganhar Você é muito ruim Ok, né? Eu nasço na ilha de gelo, né? Aparentemente Eu fumo que nasço na ilha de gelo Evido, hein? Já vei quando o cara é excluído socialmente Ó, tem os caras indo pro centro ali Aquele cara dá pra derrubar, ó Ó Acertei na última bolinha Opa, senhor Vou fazer um pontozinho aqui Pontozinho não Uma barreirinha lateral aqui Vem pro centro Bom O cara não vai me matar, né? Então eu vou matar ele Opa, ele tá armado Ele tá louco Bom, não tem como ele me matar com bolinha de neve de frente, né? Tem que estar na lateral Ele tem que ir pra ilha dele antes de estar bolinha de neve em mim Que? Que que foi isso? O que que foi ele? Ele caiu, meu Deus Vamos matar esse cara aqui doente de seguinte forma Ele não vai ver a gente Ele vai subir aqui Ele não vai ver a gente Enquanto ele não ver a gente A gente vai lá e sobe e mata ele Broca, ele já viu já Shhh Não viu, não Shhh Ele viu, dá pra ver o Nick, pô Olá, senhor Tudo bem? Então Eu tô indo aí pra conversar com o senhor Olha a cara dele Nossa Tá com bolinha de neve Ele tá trocando na mão rápido Tá com bolinha de neve Olha aí, ó Ih, tá pior Tá com arco Ih Ih, eu caí ainda Nem tá nervoso, não Bom, agora eu fiz uma merda muito grande que ele vai tirar flash em mim Que nem louco me matar Mas ele não tá tirando flash em mim Ele poderia ter matado, não Me Agora Vou puxar mais pra ilha dele Ele tá away É o seguinte então Acertei Ele perdeu 3 corações Vai ser o dano que eu perdi agora E matei Nossa É né, isso foi muito fácil Porque isso foi muito fácil, né Mas o que galera A gente vai ficando por aqui Se vocês tenham gostado E obrigado por quem me viu isso aqui no Twitter Se você quer que sua skin apareça aqui no vídeo Manda pra mim no Twitter Arroba o J2NQ Que Se eu ver ela irá aparecer no vídeo algum dia Porque é muito skin Então É isso galera Valeu, beijos e até mais Fui